Fabiane trabalha numa empresa que aderiu ao programa emergencial do governo federal. O patrão paga 30% do salário e o governo o restante. Mas no mês passado levou um susto quando tentou pagar uma conta pelo aplicativo Caixa Tem. Eu fui movimentar, fazer um pagamento, né? E deu saldo insuficiente. Depois disso, eu fui tentar ver o extrato e não consegui. Ficou dois dias tentando ver o extrato, mas eu consegui. E quando eu consegui ver, estava lá o saldo negativo de 600 reais. É pelo aplicativo Caixa Tem que a Caixa Econômica Federal faz esse tipo de pagamento. A Fabiane procurou uma agência para entender o que aconteceu. Foi aí que ela descobriu que alguém usou parte do dinheiro para fazer uma compra na internet. Eu abri o boletim lá na Caixa mesmo, né? E ficou, pelo menos, a resposta dentro de 10 dias. Isso foi em julho. Dia 15 de julho que eu abri o processo. E até agora, nada. O extrato bancário mostra que ela recebeu 749 reais no dia 1º de julho. A compra no valor de 600 reais aconteceu no dia 9. Essa delegada explica que em casos assim, é preciso procurar a polícia também. Supostamente se trata de um furto mediante fraude, né? Em que aquele valor que já estava disponibilizado na conta dessa vítima acabou sendo subtraído pelos criminosos. Ela deverá procurar a delegacia que atende a área de região de sua moradia e registrar uma ocorrência policial. O dinheiro está fazendo falta para a Fabiane. Aluguel atrasou, as contas atrasou, né? Porque 600 reais é a metade praticamente do meu salário. Aí está tudo atrasado. E eu estou precisando desse dinheiro. E eu estou precisando do meu salário.